Preciso de muito pra ser time capaz de encontrar a fórmula mágica da paz Eu vou procurar, eu sei que vou encontrar, eu vou procurar, eu vou procurar Você não bota uma pep, mas eu vou atrás Eu vou procurar, eu sei que vou encontrar, eu vou procurar, eu vou procurar Você não bota uma pep, mas eu vou atrás Caralho, que calor, que oração agora, dá pra ouvir a pipetada gritando lá fora Hoje, acordei cedo pra ver, senti a brisa da manhã e o sol nascer É época de pipa, o céu tá cheio, 15 anos atrás eu tava ali no meio Bebe de condeira, piquei, eu e os caras Faz tempo hein, bravo, uma cara, e o tempo não faz Hoje tá da hora o esquema pra sair, vai, mano não demora, mano chega aí Teve um ontem, os tiros eu vi um monte, então diz que tem uma paz de sangue no campão Mas se bruto da mão, é sempre a mesma ideia junto Treta, tiro, sangue, aí muda de assunto Traz a pinta, tá ao vivo que eu tô sem Principalmente aquela lá do Jorge Ben Uma parte mano, o peso chora a solidão Uma parte mano, se outro sem disposição E vem orando por aí, rádio, tênis, calça, acende no cachimbo Virou fumaça, não é por nada não, mas aí me liga, ó A minha liberdade, o corpo vem melhor Não tô nem aí, pra o que os outros falam 4, 5, 6, preto, nua bala, pode vir Gampé, paga pá, tô na minha namora Na maior, sem goró, sem pacal, sem pó Eu tô ligeiro, eu tenho a minha regra Eu não sou pedeiro, eu fumo pérdia O rolê dos aliados já me faz feliz Respeito o outro, é a chave, é o que eu sempre quis Procure a sua, a minha eu vou atrás Vamos juntos Da fórmula mágica da paz Eu vou procurar, eu sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu vou procurar Você não bota uma pérdia, mas eu vou atrás Da fórmula mágica da paz Eu vou procurar, eu sei que vou encontrar Pra sempre eu vou procurar, eu vou procurar Você não bota uma pérdia, mas eu vou atrás Lindo, 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 lindo Da fórmula mágica da paz Porque chora e correria, pulsa a mão do hospital Dia das crianças, feriado, lindo pro final Sangue e agonia, entra pelo corredor Ele tá vivo, não, pelo amor de Deus, voltou Quatro tiros no pescoço pra cima Puta que pariu, a chance é firme Aqui fora, revolta e dor Lá dentro, estado desesperador Eu percebi quem eu sou realmente O meu subconsciente Aí pra dublar o vacilão Cadê você? Seu mano tá morrendo, o que você vai fazer? Pode ser Eu me senti inútil, eu me senti pequeno Faz um cruzão, fica ativo Vai ver Puta desespero, não dá pra acreditar Não, que pesadelo Eu quero acordar Não dá, não deu Não daria de jeito nenhum O belê era só Mais um rapaz com um Dali a poucos minutos Dali a poucos minutos Mais uma dona Maria de louco Na parede o sinal da cruz Peguei o senhor Peguei o senhor Peguei o senhor Mais um aviso emissário Agora sim Já inclui o capô redondo Seu itinerário Eu tô confuso Preciso pensar Me dá o tempo pra eu raciocinar Eu já não sei distribuir Quem tá errado, sei lá Minha ideologia Enflaqueceu Preto, branco, polícia, ladrão Ou eu Quem é mais filhada Eu nem sei Mas fudeu Decepção nessas horas A depressão quer me pegar Vou sair embora Dois de novembro eram afinados Eu parei em frente Eu sou o Luiz do outro lado Durante uma meia hora Olhei o buru E o que todas as senhoras tinham me confundi A roupa humilde A pele escura O rosto abatido Pela vida dura Colocando flores Sobre a sepultura Bom dia Se é nossa mãe Que loucura Pra dar lugar Uma lei Eu tô ligado Mas no extremo sul Da zona sul Tá tudo errado Se aqui Vale muito ou boca Sua vida Nossa lei é falha Violenta e suicida E me diz Que não se revela Parágrafo primeiro Na lei da favela Legal Assustador É quando se descobre Que tudo Deu e nada E que só morre o pobre Irmão A gente vive se matando Irmão Por quê? Não me olha assim Eu sou igual a você Descanse o seu gatilho Descanse o seu gatilho E que nutre da humildade Meu rap é o fim Zona Leste Zona Leste Só deixa o coração cantar Vou dizer Procure a sua paz Procure a sua paz A sua paz Zona Leste Zona Leste Pra bebê rapaz Essa foi a vida Que Deus preparou Pra você Mas o ser humano É ambicioso Ele estragou tudo Ele estragou tudo Vamos vivendo Esse é o caos Esse é o mundo Que você convive hoje Século XXI Pra geração do século XXI O que você vai fazer Pra mudar Cruzar os braços E reclamar Que você vai ser A revolução em pessoa Acredito em você Rapaz Procure a sua Eu vou atrás da minha Fórmula mágica da paz Acredito em você Zona Leste Acredito em você Periferia Fimeza total Muito amor Pros irmãos Que estão presentes Nesse domingo frio Já é outono em São Paulo Dela Vista na área COB2 na área Guaranazes na área São Miguel na área São Mateus na área Sem palavra Cidade Tiradentes na área É isso mesmo rapaz E tem mais hein Viva! Gui! 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 Nem no drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro e problemas Inveja as luxo Sente o drama Nego drama Cabelo crespo A pele escura Ferida a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver E não vê nada Não sei Uma estrela assim Longe e meio Outra escada Sente o drama O preço A cobrança No amor No ódio A insana Vingança Nego drama Não sei quem drama E quem tá comigo O drama Que eu carrego Pra não ser mais um preto Fudido O drama Da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene e choro de bela Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias sorras e covadia Periferias, vielas, cutiço Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre, então veja você quem mata Recebe o mérito, a farda que pratica o mal Ver o pobre preso ou morto já é cultural Histórias, registros, escritos Não é conto nem fábula Lega ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então vale o castelo e não Foi você quem fez Eu sou o irmão do meu estrutas de batalha Eu era a carne, agora sou a própria navalha Tintin, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tem que esquecer Olho pra trás, vejo a estrada que eu trilhei Mocota Quem teve lá da ladriquem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem Dos money das mina fracas Nego drama de estilo Pra ser, se for, tem que ser Esse também é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem